E começou hoje o período de testes do PIX, o novo sistema para transações financeiras. Até o dia 15 de novembro, clientes selecionados pelos bancos vão testar o novo sistema para fazer pagamentos e transferências bancárias de forma rápida e de graça. E já no dia 16 de novembro, o sistema começa a funcionar para todo mundo. Com a pandemia da Covid-19, o uso de computadores ou celulares para fazer pagamentos ou transferências ficou mais comum. E com o lançamento do PIX pelo Banco Central, as transações digitais devem passar a fazer parte do cotidiano. Isso porque o PIX permite que o usuário passe a fazer transações sem pagar taxas e a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. A servidora pública Luize já se cadastrou e não vê a hora de usar o sistema. Eu acho que isso é melhor para os consumidores porque vai ter um controle maior financeiro das pessoas e as pessoas vão pagar menos taxas. A partir desta terça-feira, parte dos clientes das 762 instituições aprovadas vai poder fazer as transações com o PIX. Esses clientes foram selecionados pelos bancos e terão acesso a todas as funcionalidades do PIX, inclusive a de fazer pagamentos. Essa fase de testes vai até o dia 15 de novembro. Neste período de testes, as operações de pagamento e recebimento do PIX poderão ser feitas das 9 da manhã às 10 da noite. Nas quintas-feiras, dia 5 e dia 12, o horário para a realização das transferências será ampliado de 9 da manhã à meia-noite. Nas sextas-feiras, dia 6 e 13, o sistema vai funcionar de meia-noite até às 10 da noite do dia seguinte. E a partir do dia 16 de novembro, o PIX fica disponível para todos. Todos os clientes que nós fomos escolhendo para entrar, para já começarem a usar o PIX, todos serão sempre comunicados com antecedência. Então, justamente esse período de testes é para isso. Nós estamos preparados para entrar agora, a partir de terça-feira, e que tudo realmente corra muito bem, para que a partir do dia 16, aí sim, vai estar aberto para todo mundo poder usar o PIX. Com o PIX Cobrança, comerciantes poderão emitir um QR Code para que o consumidor faça pagamento imediato por um produto ou serviço. Também vai ser possível fazer cobranças em datas futuras, com atualizações de juros, multas ou descontos. Para a empresária Gabriela, mais facilidade e menos burocracia. Para os clientes vai facilitar o pagamento. Então, isso tudo acho que vai ser um grande facilitador. E tenho uma expectativa de que seja alguma coisa muito boa.